É ruim você tá tomando remédio, né? Depois nós vamos nos encontrar. Oi? Depois nós vamos nos encontrar, mãe. Lá na casa do senhor. Ah, é? Vamos tomar um? Vamos tomar um? Você vai tomar uma? É. Então, eu fico contente. E essa roupinha, olha, é tudo de meio litro. É tudo de meio litro? Assim que é bom. Tem uma parte da geladinha, ela tá forradinha. Tá prontinha. Tudo de meio litro. Tudo de meio litro. E as de 350. Tá por lá, pra lá, pra cá. É só procurar. Vou deixar ali depois. Se quiser comer, tem salgadinho ali as coisas também. Água de coco em uma hora. E você sabe quando que eu vou sair daqui? Se Deus quiser, logo, logo. Hã? Se Deus quiser, logo, logo. Logo, logo, quando? Aqui dois, três meses? Se o senhor comer bem e tomar água, logo o senhor sai. Mas tem que esforçar um pouquinho. Hã? Tem que fazer um pouquinho de esforço. Hã? Pode fazer o esforço que põe. Eu não como isso aí. Manteiga, leite, leite. O senhor não come? Não. Manteiga, leite. Leite no ovo. Eu vou trazer pra ele uns pãozinhos sem manteiga. Ou já, na hora que eu vim, eu passo a padaria e pego uns pãozinhos que ele gosta. É, uns bem torradinhos, ele gosta, né? Uns biscoitinhos envolvidos também. Se a gente comprar aqueles pãozinhos bem torradinhos, sem nada, o senhor come um pouco? Ah, acontece o seguinte. Que nem agora. Eu comi duas bolachinhas, né? Eu comi esse café. Pra mim, quando chega na janta, me atrapalha tudo, que ele não cabe mais. E se comece. Mas tem que comer. Tem que comer. E se não cabe? Esse também comeu.